Oi, oi, maunilhas! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito, mas muito pedido por vocês que eu irei organizar o estojo da minha amiga Mariana Colley, gente! Bom, gente, a gente vai organizar esse estojo, se der, pra ficar mais organizado do que já está, né, gente? Bom, se você gostou desse vídeo, vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo e não perder nenhum postagem que eu faço lá no meu 10 canal. Então, vamos ao vídeo! Bom, gente, aí minha convidada Mari, eu vou te apresentar a Mari. A gente já tem vários vídeos aqui no canal com ela, e vou ter certeza que vocês vão amar o canal dela. Vai estar na descrição do vídeo, vai estar aparecendo aí na tela agora, que é a Mariana Colley, né, simples. Pra vocês irem lá no canal dela, tem várias coisas de bolaria, de slides, é que vocês vão amar, gente. Bom, hoje a gente vai arrumar um estojo sem pente da Kipling dela, gente. Falar mais um pouco sobre o seu estojo, Mari, pode apresentar ele. Bom, gente, eu tô no estojo há um ano e meio, mais ou menos. Bom, ele tá um pouco sujo, mas nada que... um pouco de sabão não resolve. Tá, aqui eu deixo canetas, três canetas da Estabilo. Preta, tipo, vai ser... É, é, é. Foi pra um trabalho da escola pra você levar. Aqui tem quatro canetas da Schneider. Na verdade, oito. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis da Paper Mate. E aqui eu deixo doze canetas da Stadler. Eu gosto muito dessas canetas, a ponta dela é bem fininha, é 0.3. É mais fina do que da Estabilo, das outras canetas comuns. E aqui eu deixo vários marcatextos. E aqui do lado, algumas canetas bem aleatórias. E, é, não tem muito o que dizer. Aqui eu tenho um corretivo da CIS, borracha da CIS. Mais borracha, porque eu adoro borracha. Um outro corretivo também da CIS. Que lindinho, nossa. E uma cola que de vez em quando eu uso. E esse é basicamente... Ela tirou todo o glitter da cola pra colocar a cola. É, eu quero uma cola... Era cola de glitter. Sim. Ó, e aqui também é uma borracha, não é? É, eu nem vi que era uma borracha. Então, resumindo, eu tenho quatro borrachas. É. Olha que legal isso. Você acha que é uma borracha da pincel? E é muito boa, gente. Então, ó, recomendações da Mari. Bom, então eu vou começar arrumando esse estojo aqui. Bom, ele tava pensando em trocar... Tipo, os espaços... Ai, desculpa, gente. Tava pensando em trocar os espaços. Olha, gente. De inverter. De colocar isso aqui pra cá. E aí eu vou ver como vai ficar. Autoriza. Vou tirar tudo daqui. Autoriza. Então eu vou tirar esses estabilhos que eu vou colocá-los aqui pro final. Provavelmente. Essas daqui da Schneider. Já tirei tudo aqui dos elásticos. Eu vou trocar a ordem das coisas. E essa aqui, como ela não precisa de três canetas pretas, né? Não precisa. Não, não precisa. São idênticas, gente. São idênticas. Mas eu vou colocar duas. Vai falar, você quer emprestar pra alguma amiga? Eu sou... A Gi, a... Talícia. Mas que você quer emprestar pra... Por que eu levei pra estômago? Porque eu precisava fazer um trabalho. Teve um tipo que a gente usava toda hora. Estabilo. Aí eu esqueci de tirar a terceira tinta. Olha, então vamos lá. Eu tenho mania de colocar, gente. Isso daqui correspondente à marca. A marca também, né? É. Então eu vou colocar aqui. Olha. Elas não são do mesmo tamanho. Então pelo menos eu vou alinhar aqui embaixo. Bom, agora eu vou colocar o roxo. E antes que vocês reparem nisso aqui... Não liguem mesmo. É, porque vai se colocar a barra aqui, né? É, toda hora eu ficava tirando o lápis e acabava sujando. Mas isso eu acho que quando eu lavar sai. Olha. Aí eu vou colocar aqui. Essa. Oxi. Eu vou seguir uma ordem de cores da minha cabeça. Depois se a Mari não gostar, você fala, hein? Mas eu acho que você vai gostar. Olha. Aí eu vou colocar aqui. Essa. Aí eu vou pegar a verde. Agora. Eu tô totalmente na ordem de cores por causa desse marrom aqui que estragou a minha arrumação. Mas olha, esquece ele e acompanha as ordem de cores. Gostou, amiga? Ah, eu gostei, gente. Realmente ficou bom. Então, vamos pra outra parte. Que eu vou colocar essas canetas aqui. Ó, deixa eu ver se tem alguma caneta pra colocar aqui. Não nessas canetas esferográficas normais. Só se eu quisesse colocar isso aqui. Tem só um kit, ó. Isso aqui. São iguais. Bom, gente. Eu separei algumas coisas que eu quero colocar. Se não der certo, talvez eu tire e coloque outras coisas. Mas, bom. Vamos começar. Vou seguir essa olhadinha aqui também. Pra não perder. Essa aqui não larga o elástico, não? Não, eu acho. Tava aqui, já. Então, acho que não larga mesmo, não. Mas é porque esses elásticos aqui são mais largos. Eu preferia que aqui tivesse só 10 do que 12. Porque bem, os elásticos seriam que nem esse. Entendi. Ai, peraí. Meu toque não colabora comigo. Na verdade, é porque você foi do azul pro verde. Ai, eu me perdi. É que eu tô com esse rosa na mão. Eu tô doida. Vai, então do verde claro pro verde escuro. Que aí eu entro... Que seria o amarelo. Mas aí entra no laranja. Que não tem amarelo. Você usa muito essa aqui da Peppermint? Aquelas da Faber. E você não usa um couturão? Ah, não mais. Eu acho que até... Acho que até já mostrou pra minha mãe. Eu gosto muito delas porque... Careta tipo colorida é difícil de não falhar. Da Peppermint não falha. Por isso que eu uso... E eu amo essa marca. É muito boa, na minha opinião. E tem acho que até mais cores do que a Faber. Ah, pode. Vou colocar aqui. Eita, essa aqui tá difícil. Porque na verdade não tem todas as cores. É, acho que tem 12 cores diversas. A Faber tem 5. O escuro. Ahn... É, faltam 3. Por que material antigo sempre passa pro pai e pra mãe? Por que será? Bom, gente. Olha aqui. Eu troquei os copos. Os copos agora eu esqueci qual eu troquei. Mas acho que foi essa e essa, né? Foi isso. É, eu troquei essa e essa. Porque essa tende na Schneider, olha gente, ela monta e desmonta. Então eu acho isso bem legal nela. Eita, não tá... Mas por que você como não fez espaço? Oh, não é como não fez espaço? Pra eu colocar várias em uma só. Então, vamos lá. Eu vou colocar isso daqui. Por isso que as pessoas quando usam tipo esse estojo pra canetinha e lápis, colocam... Caraca, eu tô nem conseguindo encaixar a folha agora. Por isso que quando usam, usam tipo canetinha aqui e lápis aqui. Finalmente, conseguimos colocar todas as canetas. Eu acho que pulando assim, uma lápis que deu um charme. Vou agredir aí pro meu estojo. Viu, gente? Eu tô organizando, mas a Mari tá me dando dicas. Olha aqui. Então, vamos pra parte... A parte mais esperada. Mostra primeiro como ficou aí, ó. Ó, essa parte ficou estabilu aqui, ó. Os estabilus. E 12 da Stedler. Stedler, não é assim? Essas aqui, 6 da Paper Mate. E 8 da Schneider, que na verdade são 4. E agora a parte de trás, que vai dar um trabalhão. Bom, gente, agora eu vou pegar todos os maconetes da Mari, que não são boncos. Quais são os seus favoritos? Eu quero que te mostro. Bom, os meus preferidos são esse. Esse, esse. Ai, que parece ser lindo mesmo, gente. Esses dois. Esse aqui que deu... Acho que deu um ponto de 88. Não, 88. É 88. Aqui, o bebê, ó. Aham. Ah, sei. Da linha Neon. Gente, é muito lindo esses maconetes, realmente. Esse. Ah, eu também tenho. É o azul da Stabilo, mas parece rediado. Aham. E... Esse. Não, esse não. Esse não. Tá com cores. Ó, gente. Então esse aqui... Oh. Então esse é o favorito da Mari. Olha. Esse aqui também é o meu favorito. Gente, eu amo esse aqui da Stabilo. Inclusive, eu só deixo os maconetes de quais séries da Stabilo. Os meus preferidos, no caso. Aham. E o Lies e o... Eu adoro os outros, mas os meus preferidos são esses. Então, ó. Eu vou colocar por lá de cores igual que tá aqui, ó. Você vai misturar os maconetes de pastéis? Não. Dá. O que você... O que você tem de caneta no teu, a Mari tem de... De marca-texto, né? Isso. Exatamente. Gente. Ó, vai ligar. Azul, tá. Não, talvez eu não coloque assim. É, eu vou colocar. Foi realmente bom. Ai, eu gostei. Ai, então aqui pra segurar, eu vou colocar as borrachas da Mari. Aqui. A borrachinha dela. Vou colocar essa daqui aqui. Não, não dá, pera. Deixa eu tacar um pouco mais pra cá. Dá trabalho, gente, organizar as tochas. Pronto. Pronto. Pronto bem aqui. O que me incomoda é que sempre fica... Aham. Vai ficar desalinhado, porque os tochas vão é assim, ó. Não é quadrado. É, ele é meio oval. Aham. Mais ou menos. Aí aqui, ó. Eu vou colocar o corretivo dela. E aqui, como ele é bem pequenininho, eu vou encaixar aqui. Acho que é pra encaixar. Bonitinho. Olha, eu vou colocar essas daqui, ó, que são em kits. Que a Mari falou que quase não usa, né? Não, mas você zoou. Quais são as que você quase não usa? Ah, essa daqui. Ela usa azul, mas não usa pra entender vermelho. Eu vou colocar meio pra baixo. Ali, o toque da menina já começa a apertar. Não, é porque assim. Eu acho que se eu botar alguma coisa aqui, vai dividir o espaço. Tipo, se você botar a cola aqui... Hum, eu tava pensando em colocar óleo, grafite. Nossa. Esses negócios aqui primeiro, ali no cantinho, velho. Aqui nesse cantinho oval, gente, que não vai dar... Aqui nesse cantinho oval, não. É, aqui nesse cantinho oval, que não vai dar pra entrar nada, eu vou colocar os erupinhos, que você sempre vai saber onde é que eles estão. Que eles estão nesse cantinho. Aí eu vou colocar o grafite aqui e a cola eu coloco aqui. Ali atrás eu nem mudei tanto, só mudei mais ou menos as ordens das cores. Aí eu vou colocar esse kit aqui embaixo, junto com essa daqui. Aí eu vou... Essa aqui é a borracha. É, eu vou ter colocado aqui, né? Ai, é, eu vou ter colocado aqui. Olha, eu sei que não dá pra fazer um estúdio quadrado, mas ajudaria muito. Exatamente, Kiko. Aí você manda pra gente testar. Isso, é uma boa. Olha, então aqui ó, aí eu vou colocar essas daqui, metálicas. Irei colocar essas daqui, ó, o kit. Vou colocar azul, verde, garante. Que coisa. Eu gosto de colocar tudo em ordem. E pra finalizar, a estabila preta da Mari aqui no canto. Gente, o estúdio da Mari aqui atrás não mudou tanto. Eu mudei mais a ordem de cores. E como tava as borrachas. Porque tinha umas aqui, umas aqui. E eu coloquei algumas coisas daqui pra cá, olha. E aqui nos elásticos Foi a parte que eu mais mudei Coloca aqui embaixo se vocês preferiram a arrumação da Mari Ou a minha arrumação Gostou Mari? Eu adorei gente A única parte que Realmente não ficou tão prática é essa aqui Porque se eu quiser pegar vai ser Muito difícil de colocar É realmente, esse aqui vai ser bem difícil de pegar E como os elásticos já tinham se acostumado Com a grossura Aqui seria melhor Seria mais prático pra ela Mas eu acho que visualmente ficou mais bonito aqui Eu acho, e você? Pode ser, eu não sei A Mari não tá saindo de opinar gente Olha, e aqui ó Ficou bem bonita a ordem das cores, eu amei E essa parte aqui eu acho que ficou até bem dividida Que ficou as quatro borrachas da Mari E aqui o Corretivo Agora uma pergunta menina Cadê sua lapiseira? É uma ótima pergunta Porque tem, porque tem, a ponta mano tem a lapiseira É porque tá na minha cochila É porque assim, eu tive inglês Sim O inglês na minha escola É depois da aula Tipo, a minha aula termina às seis horas Só que o inglês desde quinta É, vai de seis até sete Entendi Ai, pra eu não ficar pegando o estojo toda hora Eu pego só a lapiseira e a borracha Eu faço isso também Ai, isso aqui eu esqueci de falar no estojo Ai, então gente, foi isso Olha, vamos dar uma revisada aqui Pai, olha como é que tá Agora pro outro lado Como está? E aqui, como está, gente? Vamos ver se fecha, Mari? Vamos Isso me preocupa Ah, acho que vai fechar Ah, fecha assim Ah, fecha assim Pasta em cima Tô, tô, tô Tô, tô Eita Palmas pra gente, gente Palmas pra gente, gente É, bom Eu acho que a arrumação ficou bem Ficou bem boa, assim Ficou bem bonita Coloca aí embaixo nos comentários Se vocês querem que eu traga mais alguém Pra fazer esse quadro no canal Ou se vocês querem que a Mari arruma o estojo Ah, pera A Mari já arrumou o estojo, gente Vai tá aqui nos cards O vídeo dela arrumando meus estojos Que tá super legal O meu estojo ficou maravilhoso Com a arrumação da Mari, gente Bom, já tava maravilhoso a arrumação antes Tentei melhorar um pouco Eu acho que ficou bom assim Coloca aqui embaixo Não se esquece Colocar a sua opinião aqui embaixo Deixar bastante gostei Seguir a gente no Instagram Que vai ter várias fotos nossas Juntas Lembrando que no dia 20 de outubro Às 2 horas da tarde No Madonha Shopping Haverá um empurro triplo Sim, gente Eu, a Mariana Collin E a Mariana Almeida Estaremos fazendo um encontrito Com direito a Oficial de Live Sorteios e Brincadeiras Lembrando, gente A Oficial de Live Será da Criativoteca E terá até brigadeiro Da estações da espécie Felicioso, gente A gente vai ser deliciosa lá com vocês Pra poder tirar várias fotos E aproveitar bastante o nosso dia Não é, Mari? Isso aí, gente Estamos super ansiosas E bom, se você já gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscrevendo aqui embaixo No canal Ativou as suas notificações Pra você não perder nenhum vídeo E não perder nenhum postagem Que eu faço lá no canal E não se esquece De seguir a Mari Nas redes sociais dela E ir lá no YouTube dela Se inscrever e ativar o sininho Que vai ter vídeo meu lá com ela Tá bom? Um beijão E até o próximo vídeo Tchau, tchau